Música Oi cara de boi, adivinha só quem eu sou Eu sou a Vanellope, do Detona Ralf Xim era uma das minhas personagens preferidas nesse mundo Porque ela é maravilhosa, incrível E eu falei, ai meu Deus, vai ser um desafio incrível me tornar a Vanellope Então, se você quer ver o passo a passo de tudo isso Continua assistindo esse vídeo, sem precisar ser Não faça nada, continua onde você tá Ah, e dá joinha aqui embaixo e se inscreve no canal também, né? Vamos lá! Pra essa transformação ser uma transformação bem completa Eu vou mostrar pra vocês como fazer os enfeitinhos de cabelo da Vanellope Aquele monte de docinho que ela tem no cabelo E pra isso eu vou usar biscuit Eu comprei vários biscuits de cores diferentes Cada um custou R$2,50 Mas se você quiser, como usa bem pouquinho Você pode comprar um branco só E fazer todos os enfeites brancos E aí você adiciona uma gotinha de tinta E consegue deixar o biscuit da cor que você quiser Bom, como eu já tenho ele colorido Eu vou começar com o biscuit rosinha bebê E eu vou pegar uma bolinha dele e vou fazer essa bolinha ali, ó Primeiro eu dou uma amassadinha com o dedo, né? Pra ele ficar bem sovado, digamos assim Pra ele... Eu não sei, as pessoas que fazem biscuit fazem isso Depois que eu fiz minha bolinha, ela ficou bem homogênea Eu vou colocar em um plástico, né? Pra não grudar ali Ou pode ser uma tábua de vidro Geralmente eu uso uma tábua de vidro Mas é que eu não encontrei dessa vez Daí eu usei o plástico mesmo Estico ela com um rolinho Que no caso eu tô usando um pote de tinta, né? E depois eu corto as laterais Tá vendo que ela tá ficando como se fosse um retângulo Só que com a lateral arredondada? É isso mesmo E aí com palitinho de churrasco Eu vou fazendo frisos ali no meio Eu faço vários risquinhos Porque esse enfeite que eu tô fazendo É um chicletinho Sabe aquele chicletinho que você desgruda uma parte? Fica aquela parte triangulada assim? Então, é esse chiclete Por isso que o estilete eu venho ali na ponta E vou cortando ziguezagues Pra ficar bem parecido com chiclete Deixa secando por enquanto E agora eu vou fazer várias bolinhas de cores diferentes Pode ser até tamanho diferente Que vão ser aqueles docinhos de bolinha mesmo Balinhas e tudo mais Eu fiz dois de cada Pra preencher bastante o meu cabelo Você pode fazer mais ou pode fazer menos Depende Bom, deixa as bolinhas ali por enquanto Vamos pegar um biscuit branco dessa vez E esse biscuit eu vou sovar também E vou fazer uma bolinha Essa bolinha, quando ela ficar bem perfeitinha Vou colocar ali no plástico Vou dar uma apertadinha Pra ficar uma bolinha meio achatada Com essa bolinha a gente vai fazer aquele docinho Que é vermelho e branco, sabe? Bom, pra dar um efeito melhor Eu fiz dois tamanhos Um maior e um menor Que os dois vão combinar muito bem no meu cabelo Separo lá também por enquanto Depois que essa bolinha secar um pouquinho Eu posso pegar uma tinta vermelha E aí eu pego um pincel bem fininho E vou marcando ali, ó Fazendo o desenho Que é o que eu vou preencher depois Não tem segredo É só fazer uma meia lua Uma meia lua Uma meia lua Uma meia lua Como se fosse um carrossel E aí na hora de pintar Você vai pintar um espaço sim Um espaço não Um espaço sim Um espaço não Olha, mesmo que fique um diferente do outro Ou você queira fazer um padrão diferente Ficando vermelhinho e branco Já vai dar o efeito que a gente quer Tanto que no pequenininho Vocês podem ver Que eu fiz um espaço bem menor Fiz ele bem mais preenchido E os dois ficaram muito legais Agora eu vou novamente pegar um biscuit branco E eu vou fazer três bolinhas Vou colocar uma do lado da outra Lembrando que a bolinha do meio É um pouquinho maior E aí as bolinhas da lateral Eu vou apertar Apertar bem pra ele ficar bem achatado E já vou levando ele Pra um formato mais triangular Como se fosse uma cauda de sereia, sabe? E aí com a mão mesmo Eu vou fazendo as dobrinhas Que vai ser tipo um Eu não sei a palavra pra isso Um vai e vem Um as ondinhas, sabe? Depois que eu terminei de fazer as ondinhas Eu pego o palito de raspo E crio a textura A profundidade Ali no pacotinho de bala O pacotinho de bombom Você pode interpretar como você quiser Então é só você ir apertando ali Bonitinho Terminou Deixa secar um pouquinho E você pode fazer outros tipos de bombom De outros tamanhos De outras cores Sem pintar Que nem esse daí Que eu fiz ele maciço E fui tirando as laterais Pra modelar O meu branco Eu quis aproveitar E fazer uma cor totalmente diferente Das outras cores Dos meus biscoitos Então eu pintei Primeira parte de dentro de roxo Depois eu falei Ah, roxo não vai ficar tão bom Daí eu pintei de azul escuro Mas ficou uma nuance Das duas cores Depois que meus enfeitinhos Quase secaram Que eu terminei de modelar tudo Mas ainda tá um pouquinho mole Chegou a hora de transformar tudo isso Num enfeite de cabelo E pra fazer isso Eu vou precisar de grampo de cabelo Então são duas maneiras diferentes De colocar A primeira É nesses enfeitinhos Que são mais deitadinhos Como o chiclete, por exemplo Eu vou abrir um pouquinho O meu grampo E vou colocar Pra que não grude uma parte Na outra, né Pro biscuit não passar E eu não conseguir colocar no cabelo E aí Eu vou colocar ali Dar uma apertadinha Com o próprio biscuit molhado mesmo Eu vou trazendo pro centro Botando o meu grampo lá dentro Assim ele segura bem Se você achar que necessário Você pode colocar um pouquinho De cola quente E nos outros enfeitinhos Que são as bolinhas Por exemplo Que a gente vai colocar em pé É só pegar o grampinho E apertar Eu vou... Não precisa abrir nem nada Porque eles vão ficar assim, ó Em pé Mesma coisa Se precisar Você pode colocar uma gotinha De cola quente E pronto Aí você espera secar Agora vamos pro nosso último enfeite Que é aquele lacinho Que ela usa pra amarrar o cabelo Que é feita de... Eu não sei o nome daquele negócio Mas é aquela bala comprida Que você morde Enfim O meu eu tô fazendo com feltro Peguei um feltro vermelho Numa tira Você pode fazer uma tira Um pouquinho mais grossa Se você tiver em casa Eu não peguei mais grossa Porque eu não tinha mesmo Eu também vou pegar um arame Como o meu arame é bem fininho mesmo Eu vou trançar ele em duas partes Pra ele ficar o dobro de grossinho Mas eu acho que um arame só serve E não serve aquele arame Que é muito grosso de cerca, sabe? Aquilo lá não serve Que você não vai conseguir modelar Enfim Trancei ele lá Agora eu vou dobrar Usando uma cola quente Mas se você for criança Não usa cola quente Você pode usar cola universal Ou cola pra tecido E você vai passar ele no ladinho E vai dobrar ele pro centro Você vai fazer isso tudo Quase até chegar ao final Só que na hora que você chegar no final Antes de fechar Você vai passar todo o arame pra dentro E só depois disso Você vai fechar Bom, com a tesoura Você pode tirar o excesso de cola Ou ajeitar as dobras E tudo mais E aí nessa parte Vocês estão me vendo Colocar cola quente Pra enrolar ele Mas na verdade não precisa É só você torcer ele bem Pra ele ficar tipo um tonhoi Como se fosse um rabinho de porco E como a gente tá usando o arame Ele vai ficar Não se preocupe E aí essa você separa de lado E vamos começar essa maquiagem Que parece complicada Na verdade nem parece complicada E não é mesmo A primeira coisa que eu vou fazer Pra minha pele ficar muito boa É cuidar da minha pele Que tá o ô do borogodó Tô com os hormônios Atacado tudo Tá me dando muito espinho Tô com muita mancha vermelha Por isso Eu vou primeiro colocar Esse serum de sereia Mermaid Serum Da Bruna Tavares Pra ele já hidratando minha pele Dando aquele brilho maravilhoso Enquanto isso Eu vou pra sobrancelha A sobrancelha da Vanellope Ela é bem pretinha E bem marcada Tirando a parte do começo Por isso Eu vou marcar bem Com uma sombra preta Mas eu vou deixar mais marcada A parte da ponta Aquela parte externa Da sobrancelha Do que a parte de dentro Depois que eu preenchi tudo Eu venho com corretivo E contorno bem Só que a diferença Da minha sobrancelha Pra da Vanellope É que a minha sobrancelha Ela é bem arqueada E a dela não é tão arqueada Por isso eu vou deixar Minha sobrancelha Um pouquinho mais grossa E eu não vou fazer Tanta curvatura ali Na parte de baixo Da minha sobrancelha Na hora de preencher Eu deixei ela bem grossa Mas na hora de contornar Eu dei uma afinada Pra deixar ela bem bonita E natural Sobrancelha pronta A sombra E agora eu vou preparar Minha pele também Pra receber a base Com bastante corretivo verde Que eles vão disfarçar Os meus pontinhos vermelhos E as espinhas E tudo mais Então como a minha cara inteira Tá vermelha Eu vou passar corretivo verde Em tudo É, agora sim Agora sim Agora eu vou passar base Aí o que eu pensei Vou passar uma base branca Branca não Tipo, bem clara E aí, aí A hora que eu vi Ficou muito claro Ficou parecendo fantástico Eu falei Calma lá Que essa maquiagem Não é de vampiro não Ela tem a pele clarinha Mas não é pra tanto não Então eu fui lá E coloquei um pouquinho Mais de base Um pouquinho mais escura E fui mesclando as duas Até chegar num tom Um pouquinho mais natural Depois que eu apliquei a base Eu venho com uma grande Camada de pó mesmo Taca o pó em tudo Porque nesse calor Ninguém merece Não tem base que aguente E também Porque ela tem uma pele Bem de bonequinha Então o pó Deixa essa pele aveludada Igual de desenho animado Não vou contornar a bochecha Não vou passar contorno marrom Em nada A não ser no maxilar Porque o maxilar É bem marcadinho Eu quero que o meu rosto Fique um pouquinho mais redondinho Por isso eu venho dando esse Belo acabamento no maxilar Na bochecha eu vou passar blush Muito, 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 muito blush Um blush indo pra um tom rosado Laranjado, sabe? Então primeiro eu passo uma camada Não é tão leve É uma chinelada na cara de blush Mas é uma camada suave Perto do que a gente vai passar De um tom rosado No olho eu vou usar esse mesmo tom do blush E eu vou preencher só o côncavo Assim, eu não vou fazer uma maquiagem gigante É só algo pra dar uma profundidade mesmo Então eu pego uma linha Um pincel fininho E faço uma linha bem no côncavo E dou uma leve esfumadinha Na parte de baixo do olho Diferente do que vocês estão acostumados Que eu faça Eu não vou esfumar bem rente aos meus cílios Na verdade eu vou pular um espacinho E vou fazer um contorninho embaixo Isso dá uma leve impressão de olheirinha Assim, sabe? Tipo uma mini olheirinha E também dá a impressão que o olho é bem maior Eu gosto de usar isso quando eu faço uma maquiagem kawaii Ou desenho animado, sabe? Delineado gatinho Que começa bem fininho na parte interna E depois vai ficando mais grosso E aí os cílios pochiços enormes Bem grandão mesmo Sem medo de ser feliz E acredite ou não Nossa maquiagem já está quase pronta Mas ainda tem alguns detalhes Depois dos cílios pochiços Eu coloquei uma lente daquelas 14mm Bem grandona Que deixa o olho bem kawaii Tentei pegar mais canção e cantei Embora o olho da Vanellope Seja um pouquinho mais claro Porque essa lente que eu coloquei Já deu pra ter uma boa impressão Esse é o momento bem angustiante desse vídeo Porque eu demorei um monte Sofri pra eu colocar essa lente de contato Mas é sempre assim A gente já está acostumado, né? O único momento que eu não sofri Pra botar lente de contato Foi no vídeo de lente de contato Que inclusive eu vou deixar aqui no card Pra vocês assistirem Eu venho com um corretivo ali No começo da minha sobrancelha Pra eu deixar um pouco menos marcado E uns fiozinhos um pouquinho mais soltos Que se a gente for ver o desenho da Vanellope Ela tem isso Fui lá pro nariz E o nariz na versão desenho É bem marcadinho Tem uma bolinha marcada E aí eu tentei fazer E no final eu achei que não era bem O que o desenho queria passar Porque eu fazendo em mim É humana Ficou dando uma impressão De que eu era um palhacinho E não é isso A ideia é que ela está Num lugar muito gelado E ela tem a bochecha E a pontinha do nariz Bem vermelhinhas Por conta do frio Não que ela viva num lugar frio Mas eu acho que foi Mais ou menos essa referência Que eles tentaram colocar Então eu apaguei a marcação ali Que eu fiz E fiz um belo esfumado Com uma sombrinha bem vermelha Na ponta do nariz Mas bem vermelho mesmo Capichei Tá aquele mais uma chinelada De blush na bochecha Passei base na boca Porque eu não quero Que ela fique preenchida Eu quero que ela fique clara Pra eu começar a minha boca do zero O que eu quero dizer com isso? Eu peguei um batom laranjadinho Passei só na parte de dentro Da parte interna da minha boca E esfumei com os dedos O que sobrou Eu dei uma batidinha Pra levar um pouquinho pra cima Mas quase nada E aí usando uma sombra laranja E um pincel Eu esfumei a parte de baixo Dá a impressão Que ela tem a boca bem gordinha Só na parte de baixo E na parte de cima É bem fininha Dá um toque mais infantil E fofinho, sabe? Máscara de cílios Pra tirar toda aquela parte branca E dar um acabamento Lápis de olho branco no olho Na parte de baixo Pra deixar ele mais aberto E a maquiagem tá pronta Mas eu ainda não pareço uma Vanellope Por que não? Porque tá na hora de botar o cabelo Eu comprei uma peruca bem boa Preta Só que eu tive que com a tesoura Dar um acabamento nela E cortar a franja Porque ela não veio pronta Assim igual a da Vanellope Então eu fiz uma franja Até o olho E depois eu fiz um outro franjão Pra eu conseguir prender minha peruca E ela ficar bem parecida Com a da Vanellope Uma peruca presa pesa bastante Eu coloquei um monte de grampo Pra ficar bem firme E eu tô fazendo sem espelho, tá gente? Então se vocês acham Que eu não consegui arrumar direito o cabelo É porque eu realmente não consegui Arrumar direito o cabelo Porque eu tô meio que arrumando tudo Sem espelho Ou usando o espelho com uma mão só Bom, prendi o cabelo Coloquei todos os enfeites ali Aleatoriamente E tá pronta A minha Vanellope O que você achou? Comenta aqui embaixo Um beijo Tchau